Eu jamais vou lhe esquecer Aconteça o que acontecer Mesmo nos momentos que você me negar Estarei junto a ti Estarei junto a ti Nos seus momentos de tristeza Chame por mim Nos seus momentos de aflição Clame por mim Ouvirei suas súplicas Ouvirei suas orações Nos momentos difíceis da sua vida Cuidarei de você Se o mundo lhe virar as costas Chame por mim Se grande for seu sofrimento Clame por mim Ouvirei suas súplicas Esteja você onde estiver Ainda que me sinta tão só Basta me chamar Cuidarei de você Se você sente só fraqueza Pense em mim Se qualquer coisa lhe traz pânico Clame por mim Nos seus momentos de alegria Nos seus momentos de alegria Talvez eu não exista pra você Mas mesmo assim Se algum mal lhe ocorrer Cuidarei de você Cuidarei de você Se o que lhe aflige são seus erros Chame por mim Se arrepende desses atos Se arrepende desses atos Ore e confie em mim Ouvirei suas súplicas Seja corpão da situação Nunca desista Clame por mim Cuidarei de você Cuidarei de você Chame Pensamentos negativos Chame por mim Se nada mais lhe interessa Chame por mim Ouvirei suas súplicas Sem receios Sem receios De me pedir Seja uma graça Seja um perdão Eu darei a você Eu jamais vou lhe esquecer Eu jamais deixarei você Ainda que não me veja Ainda que não me sinta Ouço até O seu silêncio Éugo Pelo menos Ainda que não me sinta Para o seu silêncio Teixeira Luz Luz